Fala galera, hoje eu vou trazer pra vocês, Helly Challenge É o jogo de moto aí, né, que tem que comprar uns graus, muito louco Pode pegar as motos aí, né, o que quiser Personalizar também Vou pegar esse cenário Vou pegar essa motinha aqui dentro Agora Voltei galera, tive que pausar o vídeo ali, né Me desculpa, tive que pausar o vídeo Tá bom Joguinho muito da hora Opa Vai quebrar a rabeca, vai, vai, vai Opa Só tudo só Aplausos Você é doido, eu te volto, eu vou Você é doido, a perna ir rastando Tá bom Vamos, amor, tia, ó Ó Ah Você é doido, você é doido, você é doido A hora Galera, bom, o vídeo foi isso, hoje eu vou ficando por aqui, agradeço muito por ter visto esse vídeo Bora deixar a meta de Bora deixar a meta de 100 likes, galera, eu quero 100 likes, tá bom, inscreva-se, deixe seu like aí Se tem a meta de 100 likes, se tem a meta de 100 likes, eu trago outro vídeo pra vocês de outra moto, galera, de outro vídeo de outro jogo de moto, tá bom, que muitas pessoas eu acho que não conhecem Vou ficando por aqui, tchau e valeu